A Prefeitura de Tubarão deve retomar as obras de macrodrenagem do rio nos próximos dias. Algumas reuniões já foram realizadas e nesta semana, mais dois encontros entre Poder Público, Águas Tubarão e a empresa vencedora da licitação devem finalizar o cronograma de atividades. Apesar dos problemas na realização dos trabalhos no ano passado, a empresa deve ser mantida, pois uma nova licitação pode colocar em risco os recursos que o governo do estado destinou ao projeto. São mais de 3 milhões de reais somados a mais de 1 milhão da Prefeitura de Tubarão. Precisaríamos fazer uma nova licitação e com esse curto espaço de tempo nós correríamos o risco de perdermos hoje o recurso que já tem via convênio com o Ministério das Cidades para a execução dessa obra e ainda correndo o risco da devolução do recurso do que já foi investido. Então por uma decisão política administrativa optou-se, diante de todo esse contexto, pela manutenção da empresa, ao qual nos ofereceu agora garantias técnicas, a mudança das suas equipes, equipamentos, enfim, e seus procedimentos técnicos para a execução desse trabalho. A ordem de serviço foi lançada em outubro de 2011 e as atividades iniciaram em janeiro de 2012, mas foram realizadas de forma lenta até a interrupção da obra. De acordo com a gestão atual, com a retomada das atividades, o cronograma será fiscalizado e cobrado. Nós resolvemos então juntar todas essas pontas para que isso fosse devidamente estabelecido com o cronograma físico e de desembolso devidamente registrado e esse passará a ser a nossa maneira de cobrança, ou seja, esses compromissos assumindo com todas essas partes envolvidas. Enquanto a obra não inicia, as aduelas, quadros de concreto que formarão a tubulação, estão depositados em ruas do bairro Deon. Para os moradores, o material tem trazido transtornos para visibilidade e espaço nas estradas. A nossa rua hoje, ela tem uma porcentagem que foi retirada do calçamento para poder fazer a tubulação. No entanto, não chegaram a concluir a obra e ter um transtorno até para seguir nessa rua pelo fato que tem buracos. Nós não temos hoje, nós não temos estacionamento na nossa casa. A obra é aguardada desde 2009 e prevê a construção de galerias subterrâneas para o escoamento da água até o rio Tubarão, evitando cheias na cidade. De acordo com o secretário, o prazo para a conclusão do serviço é de 10 meses. A obra inicia o mais rápido possível, com certeza, para que a gente possa não ter mais transtorno ainda. A obra inicia o mais rápido possível, com certeza, para que a gente possa ter mais transtorno ainda. Obrigado.